Bom, dando continuidade o vídeo aí, ó, aberto o frasco aí, deu um pouquinho de trabalho, mas conseguiu, ó, agora vamos abrir aqui e jogar o remédio dentro do conta-gota aqui, ó, jogar aqui dentro do conta-gota, pra gente poder depois ir lá vacinar as aves, joga o remédio todo aí dentro Beleza? Fecha, ó, aí fecha Vamos botar no gelo, porque até chegar lá em cima onde tá, tá vendo? Lembrando que a vacina é um vírus vivo, ela tem que ficar com a temperatura gelada, pra se manter viva Bora lá? Tá, voltamos aí, rapaziada, tá aí, ó, que é o pinteiro aí das codornas, tá vendo? Nem todas vão ser vacinadas não, as brancas não, porque as brancas já tomaram já, só as marronzinhas aí que vão tomar a vacina Agora eu vou pegar aí, ó, a vacina já tá aqui já preparada, vou pegar uma aí, vou dar uma demonstração aí de como é que faz Pra poder, pra poder, ó, tá vacinando aí, ó, a sua ave aí Contra A Newcastle, tá vendo aí, ó, posiciona dentro do olho dela aí, ó Ó Pinga dentro do olho Tem que esperar ela dar uma piscada, entendeu? Tem que esperar a codorna dar uma piscada, umas duas, três piscadas aí, pronta, beleza? É isso aí, ó Aí já vai separando já É isso aí, rapaziada Não vou filmar todas também, porque tem mais de vinte aí dentro aí Me ajuda, né? Tá isso aí Abraço a todos aí Até o próximo vídeo aí